Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de qual Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto Que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu temo em colecionar E lá vou eu de novo com um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração E você sabe a razão O que é que eu posso contra o encanto desse amor Que eu nego tanto, evito tanto E que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que, num álbum de retratos, eu teimo em colecionar Com seus mesmos tristes velhos fatos